Olá camaradas, tudo bem? Eu tô aqui no CAIS, eu vou mostrar pra vocês aqui como é fácil pegar um trouxa desinformado e que acha que vai descobrir a verdade unicamente e simplesmente e erroneamente em grupos de WhatsApp. Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, tô aqui no CAIS aqui de Santos aqui, maior porto da América Latina, tem que atravessar aqui a avenida aqui, deixa eu passar aqui uma moto aqui, ó vocês estão vendo aqui? Deixa eu virar, pronto, pronto, virei. Vocês estão vendo aqui, ó, os containers, ó, vários containers aqui, né? Aí, o que que eu faço? Eu gravo um vídeo, ó, tô aqui no CAIS, ó, CAIS aqui no Porto de Santos, maior da América Latina. Então, o que que eu faço? Eu gravo um vídeo, ponho esses containers aqui pra você ver, coloco uma musiquinha de fundo e começo a falar de um tom desesperado. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus, chegou os containers com os caixões da FEMA, meu Deus. Aí, o que acontece? O trouxa vai e acredita ao navio ali, ó, que é ali do outro lado já é o mar. Então, vai o trouxa e acredita, né? E a pessoa não consegue perceber que os containers nem são da FEMA, porque a FEMA, ela possui seus containers. E os containers da FEMA são brancos e vem com o logotipo da FEMA. Podem ver aqui, ó, não tem nenhum container da FEMA, tá? Então, eu tô mostrando isso aqui pra vocês, camaradas, por quê? Pra mostrar pra vocês que esse lance de caixões da FEMA é uma puta idiotice, uma puta lenda urbana, que isso daí não existe, tá? Então, o que que acontece? Quando eu mostro esse vídeo aqui e falo que são os containers da FEMA, e a pessoa acredita, por quê? Por que a grande massa acredita? Por que todo mundo sempre acredita? Porque essa grande massa, né? Essa grande opinião pública, essa grande massa, já tá totalmente emburrecida. Porque, na verdade, o que eles têm é algo chamado de paralaxe cognitiva. A paralaxe cognitiva, camaradas, é o quê? É quando você deixa de acreditar no que vê e começa a acreditar no que a pessoa tá falando. Então, esse aqui é o exemplo claro. Você tá vendo aqui que não tem nenhum container da FEMA. Você tá vendo aí, ó, tem nada. Tem nenhum container da FEMA. Só que a pessoa no vídeo tá falando que os containers é sim da FEMA. Então, o que acontece? Você começa a acreditar no que a pessoa tá falando. E você deixa de acreditar no que você tá vendo. Então, isso é paralaxe cognitiva. Então, é isso que as pessoas estão sofrendo hoje. Dessa paralaxe cognitiva. Desse sistema emburrecedor de manipulação. Aqui, ó. Tô mostrando os containers aqui pra vocês. É que tá passando muito de caminhão aqui, ó. Eu tô no meio do cais aqui, ó. Tô no meio do nada aqui, ó. Parei pra fazer esse registro aqui, ó. Porque daqui a pouco eles já vão te retirar esses containers aqui. Eles vão colocar ele em algum navio cargueiro aí, navio tanque pra partir pra viagem, tá? Então, eu queria deixar esse registro aqui pra vocês, camaradas, tá? É assim que funciona esse engano. E pra buscar a verdade, camarada, você tem que estudar, tem que correr atrás de informação. Procurar pessoas que trabalham sério, de forma séria. Não adianta você querer... Não adianta você ficar no alto encano, né? Ficar na sua preguiça intelectual. Achando que vai achar a verdade em grupos de WhatsApp. E que não precisa de mais nada. Quem tem um pensamento assim é uma pessoa ignorante, burra. Além de preguiçosa intelectualmente, ela é uma pessoa intelectualmente desonesta, tá? Então, aqui. Tô mostrando aqui pra vocês. Então, eu não... Ó. Porque é assim, camaradas. Pra vocês saberem mais detalhes sobre esse lance da FEMA. Tem um vídeo aí no meu canal aí. É, eu tenho um vídeo aí. Eu fiz uma live aí, uma hora e pouca, né? FEMA, toda a verdade. Eu fiz dois cortes também, né? FEMA e o logro da população, né? Mostrando essa mentira aí. Essa farsa. Parece que já tem mensagem aqui, mas eu... Eu esqueço de clarear a porra dessa tela aqui. Eu não consigo ver as mensagens. Desculpa. Eu peço desculpa a todos aí, novamente. Vou ficar devendo essa, tá? Então, aproveitando aqui pra mostrar essa... Essa farsa aí pra vocês aí, ó. Ó, um monte de container ali, também ali no fundo. Tem mais pra lá. Na academia onde eu treino, né? Tem um depósito de containers também. Eu também filmo por lá. Então, tá aqui, camaradas. É isso aí. Acho que não tem mais nada pra mostrar. Não tem mais nada pra provar, né? Burro é aquele que faz questão, né? De ser enganado. Que faz toda a questão de continuar sendo burro, né? Porque o brasileiro é impressionante, né? Ele foge do conhecimento, né? Ele não busca conhecimento. Ele não quer conhecimento. E ele ainda tem raiva. Tem ódio das pessoas que têm conhecimento, né? Então, por isso que as pessoas continuam, né? Nessas vidas de pessoas burras, alienadas, analfabetizadas, infantilizadas, né? E achando que é um desperto, né? Ah, eu saí da Matrix, né? Acha que saiu da Matrix apenas se informando em grupos de WhatsApp. Puta que pariu. Vai ser burro no quinto dos infernos. Então, é isso aí, camaradas. Terminando essa live aqui pra vocês, tá? Eu acho que essa semana aí não vai ter nada no canal. Porque o meu notebook pifou. Tô fazendo aqui pelo celular. Então, eu vou ter que resolver isso daqui ainda essa semana. Se eu conseguir resolver tudo isso ainda essa semana em menos de 48 horas, né? Esse final de semana vai ter live, sim. Caso contrário, né? Só semana que vem ou só... Só Deus sabe aí. Não sei qual é a gravidade lá que teve no meu notebook lá pra ele ter pifado do nada, né? Foi logo depois da última live que eu fiz. Bom, então, é isso aí, camaradas. Um abraço aí pra todos vocês, né? E fechando a live aqui pra vocês. Daqui a pouco eu vou olhar aqui no chat e vou ver aqui as mensagens aqui, porque eu não consigo ver. Tá tudo... Tá escuro aqui a tela aqui. Beleza? Um abraço aí pra todos vocês. Gente, não caia nessa paralaxe cognitiva. Repetindo. Paralaxe cognitiva é quando você deixa de acreditar no que você tá vendo. E você começa a acreditar no que a pessoa tá falando. Então, vocês tão vendo aqui, ó. Não tem nada da FEMA. Não existe. A FEMA, ela só age nos Estados Unidos, porque ela é uma agência emergencial. No Brasil, não existe nenhuma agência emergencial. E a FEMA é uma agência emergencial nacional. Ela não é internacional. E não sendo internacional, ela jamais pode trabalhar no Brasil. Tá bom? Um abraço pra todos vocês.